é só repassar aqui meu povo repassar não né só uma como é que eu quero dizer povo é eu tô dando uma ideia né tem pessoas que cegam a gente a gente tem que retribuir com que conseguir de volta né mas a gente pega e segue as pessoas e a gente não recebe essa retribuição né vamos se dizer assim né que eu acho que é isso mesmo né pô a gente segue ela ele aquela pessoa né mas não tem um retorno que a pessoa seguir a gente volta aí se a pessoa segue a gente a gente retribui seguir de volta né desse jeito né depois que a vez eu não sigo se me seguir pode confiar e esperar que eu sigo de volta agora eu penso eu se eu sigo a pessoa absolutamente pra gente né né não sei se a pessoa melhor do que a gente o que é o que não vale a pena nem ter amizade da gente eu não sei mas eu é só uma uma reclamação né E aí quem passa por isso é só eu mesmo ou você também passa por essa mesma situação quer saber viu a de sua curtida comenta sobre isso se você quiser repassar para mais gente compartilhe